Ela usa salto 15, eu sou a dor de bota Ela é a patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem beber Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu sou a dor de bota Ela é a patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem beber Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro perdoeu, um cavalo comeu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro perdoeu, um cavalo comeu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa salto 15, eu sou a dor de bota Ela é a patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem beber Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu sou a dor de bota Ela é a patricinha, eu sou a dor de bota Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem beber Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro perdoeu, um cavalo comeu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro perdoeu, um cavalo comeu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Chama na moda, chama na moda Eu vou bater meu chapéu poeirado, Edson Silva Sou raparigueta, roçazinha